E é bom se preparar, viu? Porque de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, nos meses de novembro e dezembro, a quentura vai aumentar. Pelas ruas do Recife, é unânime. Todo mundo diz que está sentindo que o friozinho foi embora e deu espaço para o calor. Pouca chuva e muito calor. Ainda vai chegar o calor mais ainda. Parece que está sendo um sol para cada pessoa agora, né? Está quente de verdade mesmo. Desde o dia 21 de setembro, estamos vivenciando a primavera. Mas num país tropical como é no Brasil, essa estação do ano está bem associada ao retorno das altas temperaturas. Por isso, esse calor que o povo tanto fala que sente é a mais pura verdade. Estes gráficos fazem parte do mapa de temperatura máxima média da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC. Os quadros se referem aos quatro últimos meses do ano. Observe a mudança na coloração de setembro e outubro. Agora está mais vermelho, não é? Isso significa mais quente e seco, principalmente a depender da região. E é bom se preparar, porque em novembro e dezembro o calor vem com tudo. E se a questão fosse só o calor excessivo? Mas não. Neste período do ano, há poucas chuvas e alguns municípios podem ser prejudicados pela estiagem. Esta semana, por exemplo, Gravatá, no Agreste, decretou situação de emergência hídrica, sobretudo em comunidades rurais. Esse aqui é um dos cenários que se pode avistar relativo ao nosso clima para esse período de 2024. Um dos piores cenários dos últimos anos aqui no município. Então, esse período agora de julho a agosto e setembro foi um dos trimestres mais secos dos últimos cinco anos. E que acabou por colapsar 90% dos reservatórios de água da região de sequeiro de Gravatá. Em Pernambuco, a chuva só deve aparecer em dezembro e apenas no sertão. Começa a chover no sertão em dezembro, a gente chama isso de prestação. O pessoal conhece muito como as primeiras trovoadas. Mas aqui, como é mais seco e mais quente, a gente tem temperaturas bastante elevadas. Aqui para a região metropolitana, para a zona da Mata e a Gréste, essas temperaturas estarão elevadas até fevereiro, depois vem o período chuvoso e elas cedem.